Desde a pré-história que homens e mulheres do Planalto de Montelongo se dedicam à agricultura, um hábito que se prolongou até a idade média sem grandes alterações. Uma visita guiada por este núcleo museológico, a viagem no tempo divide-se em dois lentes momentos, a pré-história e a época romana. Não sabemos ao certo quando foram construídos os primeiros moinhos, mas em 1072 já se fazia referência a estes vestígios monumentais. É a moa mais antiga conhecida aqui no Planalto, tem a beira de 3 mil anos. Foi a primeira a ser encontrada, porque é do Neolítico. Depois, estas já são mais recentes, mas também são da época, são fragmentos de mós também encontradas aqui no Planalto, que eram de moer cereais ou bolotas ou outras, o que havia na altura, não é? E passámos aqui para o pré-romano. Também são daqui do Planalto, encontradas, pronto ao labrar os campos, foram encontradas. Depois, estas já são do romano, já eram aquelas mós manuais. Os moinhos são monumentos únicos que ajudam a compreender a lógica da ocupação e manutenção dos espaços em função da agricultura, em que os cereais sempre foram um complemento indispensável na dieta alimentar das antigas comunidades. Há que pôr as máquinas a ajudar o homem, encurtando o tempo de execução. É um maquinismo feito de peças a bolsas, não é? Um senhor, que era antigo proprietário aqui do edifício, juntou e fez este limador, um limador automático, já na época era automático, limava sozinho, ele punha além, enquanto fazia outros trabalhos, e se ia limando. Daqui passa para cima, a serra vai puxando, ao mesmo tempo puxa este disquinho bem abaixo, e lima, e lá ao fim de 10 minutos, 1 quarto d'ora, vinha, tirava a serra, substituía, colocava a outra, e ia adiantando o trabalho de um jornaleiro, de um trabalhador. Com o limador e o serrador a funcionar, estavam reunidas as condições mínimas para garantir a produção das aduelas para as tenuarias de Vila Nova de Gaia. Era daqui que iam as tábuas para as pipas para o Vinho de Porto, para Vila Nova de Gaia. Despertava aqui, cerrava aqui as madeiras, e os carros de bois levavam-nos daqui para Vila Nova de Gaia, que aqui havia, pelo enalto, havia muitos carvalhais, carvalhos, e as pipas eram feitas dessa madeira. Esta manivela puxava o touro para a serra, já está na serra, para puxar o touro para a serra, era esta manivelinha aqui. Puxava, com o som que ele queria serrar, à velocidade que queria. Se era muito em água, andava com muita força, se era pouco em água, andava mais lentamente. Quando partia a serra, que acontecia muitas vezes, ele tinha aqui esta manivelinha, desligava, desligava a máquina, e a máquina para e continuava a moer. Graças a este engenho, a moagem era acionada e o abastecimento da farinha à população local estava assegurado. Em plena Guerra Mundial, era preciso garantir o fornecimento, ainda que reacionado, a todos os habitantes. daqui era moída a farinha para pão, e estes moinhos, que há 1940, 1930, moíam a farinha para quase todo o Conselho de Guimarães. Saia daqui todos os dias de manhã, 600 quilos de farinha para Guimarães, levada em carros de bois. Já no exterior, vislumbra-se agora o circuito turístico dos moinhos de Ergontim. O percurso desenvolve-se ao longo das levadas que envolvem estas estruturas, que foram reparadas para permitir a circulação das pessoas num longo processo de remodelação que envolveu a população. Os moinhos servem agora de cartão de visita, são o património local acessível a quem queira conhecer. Primeiro as visitas foram do povo da terra, povo da lavoura, hoje já não, já vem universidades, já vem grupos de escuteiros, grupos de exposições, gostam do espaço. Tem a ver com tudo aquilo que constitui o nosso património de natureza e que ao longo dos anos foi deteriorado, acabou por ser um pouco abandonado, não houve interesse do ponto de vista económico da exploração deste tipo de equipamentos, que eram económicos na altura, sob o ponto de vista económico para as populações, mas depois decidiu-se bem avançar para projetos de recuperação, de reconversão desses mesmos moinhos e disponibilizá-los e apresentá-los e promovê-los junto das pessoas mais interessadas que é em visitar estes equipamentos. E hoje em dia nós temos um percurso definido em que há imensas pessoas que os visitam e acaba por ser uma mais-valia. Porquê? Porque é um roteiro da visita para as pessoas que gostam de moinhos, não só para as pessoas que gostam de moinhos, para as pessoas que gostam da natureza, para as pessoas que gostam de ambientes calmos, tranquilos e sereis. A tranquilidade que emana deste recanto da natureza, aliada ao fator histórico, fazem deste circuito pelo Ribeiro do Bogio um ponto turístico disponível para agentes da terra e demais visitantes.